Dicas de beleza Evite sucos de frutas ácidas como laranja, limão e abacaxi. A acidez pode agravar o problema da sensibilidade. De preferência, tome-os com canudinho para diminuir o contato com os dentes. Nada de força na hora da escovação. O importante nesse momento são os movimentos e as ferramentas adequadas. A pressão em demasia pode desgastar o esmalte e piorar a sensibilidade. Na hora de escolher seu creme dental, prefira os produtos com fórmula ProArgin, pois ela bloqueia os túbulos dentinários, promovendo o alívio instantâneo dos incômodos da sensibilidade. Essas dicas de beleza são oferecimento Colgate Total 12 Professional Sensitive.